Tô contra um Fiddle, será que eu vou de Clancy, velho? Ah, não vou de Clancy não, mano. Tem uma Mumu, foda-se. Vai ter o Grão Mestre, vai aposentar? Rumo ao Diamond, Matheusinho, rumo ao Diamond. Vou jogar Cyberpunk 2077, nem sei que jogo é esse. É o jogo mais esperado do ano, ah, pouca coisa, né, o básico. O jogo mais esperado do ano, pouca coisa, pouca coisa. O jogo mais esperado do ano é LoL Mobile, mano. O que vocês tão falando aí, você sabe de nada. Pô, ia falar já, mano. Essa Irelia não pôr skill, não? O cara pôr o E na matchup melee. Se ele pôr o Q dele, ele pega pressão nessa lane aqui. Acho muito forte esse shieldzinho pra lane phase, velho. Sério mesmo. Agora a Irelia vai puxar, tá ligado? Porque ela tá estacada, não tem o que fazer. O foda é que tem esse delayzinho, tá vendo? O W tem um tempinho de animação, velho. Isso daí é meio zoado. Fudeu, fudeu. Trolei, trolei, trolei. A matchup aqui deve ser a mesma coisa de asco contra a Irelia, tá ligado? Quando pegar uns itens fica mais fácil pra mim. Eu tenho que desviar a doer dela, obviamente. Não tá fácil, gente. Isso já ajuda, time. Aí é foda. Eu não sei se compensa puxar esse item aqui, velho. Vou testar agora. Normalmente eu tava sempre puxando botinha antes desse item. Mas como eu não tenho gold, tá safe. Porque não, um pezinho pra lane, eu tô testando, mano, contra a Irelia. Mas eu acho que pezinho é o melhor, velho. Não gosto muito de Conqueror, não. Esse cara me derva dependendo, velho. Tem que tomar cuidado. O bagulho é sempre... Quem for por ativo nessa lane... O que é isso? O que é isso? Susto, velho. Achei que era o Fiddle mesmo. Se eu tomar a iniciativa primeiro, eu ganho a matchup, tá ligado? Quem acertar o instanzinho primeiro. Quem se eu der o oer primeiro. Será que ele ficou aqui? Ficou, posso dar e vá. Beleza, ele deu base. Esse aí é muito roubado dele, velho. Foda que no começo a Anjil Pai é muito... É pouquíssimo tempo, tá ligado? O cuidado é muito alto também. Bom, eu atrasei meu bem pra eu pegar essa barricada, tá ligado? Então não quero trocar com ela agora. Tenho 1.400 de gold pra gastar. Eu quero pegar só ele da base, velho. Não quero trocar, não. Será que o Fiddle pode lutar daqui, velho? Se ele lutar dali, eu só morro. Eu acho que o Fiddle tá ali pra cima, velho. A Erelia só desapareceu aqui, velho. Parece bait isso. Vou puxar e vazar. Ela tá safe. Ué, não entendi o que a Erelia fez. Ela deu base? Ela vai perder Minion? Não entendi, velho. Com esses itens agora eu consigo dar ecar na Erelia, tá ligado? Se eu pegar um bom combo. Eu mato ela. Agora o matchup dá uma virada pra mim. Fiddle já ultou? Ele ultou top? É, ultou de novo, inclusive. Tá campando, mano, ali. Fiddle tá forte, hein? Fiddle matou geral ali, mano. Pelo menos pegamos o Drake. Temos dois Drake agora, tá ligado? Fiddle tá acabando com o game, rapaziada. O cara tá 6-0-3 já. Alguém já usou o Erelia no competitivo? Ainda não liberaram o Erelia no competitivo, mano. Talvez vai ter agora no All Stars, mano. Imagina que vai estar aberto. Eles tem que liberar? Tem. Depende muito da época que lançou o campeão, tá ligado? Quando é mundial assim, o champion tem que ser lançado muito tempo atrás, tá ligado? Pra ser liberado no mundial. Agora quando é um... Lançou um champion no meio do CBLOL. Tem que esperar duas soldadas do CBLOL pra entrar o champion no campeonato. Ah, mano. Caralho, olha esse dano, velho. Nem cliquei, cara. Nem cliquei, velho. O cara só matou já. Fazer o quê? Meu Deus do All Star. O que que é isso? Deu bom ainda. Não. Isso aqui foi o close do close do... Mano. O All Star vai sair vivo ainda. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Dá a cabeçada. Dá a cabeçada. Tadinha da Irelia, cara. Tadinha da Irelia. Tem um naso meio forte ali no top, hein? É, agora o Conker foi melhor nessa situação, mas não gosto de Conker, mesmo assim. Terceiro Drake pra nós, velho. Eu não sei se eu seguro esse nazo, não. Eu acho que eu morro em dois hitter esse nazo aqui. Pega ele! Ai, queria muito essa killzinha, velho. Bom, no pior dos casos, a gente tem o Mumu aqui, rapaziada. Tá certo. Para o auto-ataque, acertei um Qzinho, é isso de auto-ataque, mano. Não precisa acertar, não, mano. O auto-ataque tá ótimo. Rapaz, virou Monione mesmo? Virei, mano. Dito e feito. Não deu outra. Peguei meu item, vou base. Eu não tô gostando muito desse item, pra falar real, velho. Não tô sentindo muita diferença nesse item aqui. Posso estar viajando, mas parece que não me salva muito, não, mano. Eu já sou squid pra caralho esse item aqui, hein? Chegou 30% da vida que eu tô morto já, mano. Minto, minto, vai. Tem vezes que eu dou clutch por causa desse item, mas sei lá, velho. A Mumu de que meu tanque... Caralho, a Mumu no meu time faz que meu tanque. No outro é Sunfire e Handuins, né, velho? Ah, mano. Ai, mais um pouquinho, velho. Chegou o Darão, chegou o Darão. Darius? Mano, se fosse uma Mumu de Sunfire aqui, sério mesmo. Ai, mano, não vi o Fiddle ali, velho. Falar o real pra vocês. Fiddle, me dei cá, velho. Esse Fiddle tá meio danudo, né? Pouca coisa. Me dei cá ali, velho. Isso que não pegou o Tinter em mim, velho. E meu tanque é rajada? É rajada, velho. Ainda mais Sunfire. Olha, é melhor esses dois terem feito Sunfire aqui, seria melhor. Ah, o Darão talvez seja bom. Não sei. Manda ele mudar de item. Vender o item, fazer outro. É mais rajada ainda. Ué, a Irelia deu o quarto Break Free pra nós, assim? Vamos pegar a visão do Fiddle, velho. O único que pode ganhar esse jogo aqui é o Fiddle, velho. Pega a visão do Fiddle, tá safe. Mano, dá pra gente gatilhar um, né? Um aquele. Um aquele. Vocês viram que o cara quase matou um Amumu, o Fiddle? Quase deu em cá no Amumu. Qual é o item do Fiddle? Protobelt, Abraço Demoníaco e Cagado Vazio. Eu não quero tomar ult dele. Só isso. Já resta a gente ver, mano. Viandre é bom no Fiddle, né? Eu acho que esse item aqui é mais roubado. Eu usar protobelt não tem como correr dele, não, velho. Meu time trollou ali, velho, agora. Ser demobaram. Builds da Kaisa tá meio diferente. Kaisa tem umas builds diferentes, pra falar a real, né? Sempre aparece umas builds diferenciadas nela. Boa, Tim. Nem parece que levou o Spank na última. Agora é God, né? Antes era lixo. Middice, lixo. Agora é brabo, Pog. Falei, velho. E as mesmas pessoas, velho. Antes era aposenta. Caralho, Tim Grão Mestre vai aposentar. Caralho, larga. Para de jogar com essa f***. Eu jogo de Amumu Middice. Agora é Pog. Eone. GG, será? Eles não tem Clear Wave, mano. Dá pra dar um GG aqui. Ancião, Ancião, Ancião. Nem vi que tinha Ancião vivo, mano. Era Ancião 100% sem ir pra essas torres aqui, velho. Podia dar uma merda. Esse time matando um boss do WoW aqui, mano. Tando nele, no dry. Middice, easy mid. Ah, agora é. Não, beleza, beleza. Cadê o Champion? Ele joga o cavalo. Ele pula e foda-se o cavalo. Aí vira tipo uma armadura dele. Ele sai andando. Olha que lentinho que ele fica. É isso, cara? É o novo Champion aí, mano. É o Tudis Karner. Meu Deus, velho. Não gostei desse Champion, não, velho. Claro que tu é Middice. Ah, mas não gostei do boneco, mano. Champion, sei lá, lento, tá ligado? É, tem que ser sempre pra caralho, né? Vamos fazer ele top com essa Sunfire. E certeza, velho. Tudis Karner.